Graças às reflexões de um obscuro funcionário de um escritório de patentes na Suíça, nossa próxima grande descoberta revelou que o universo era um lugar estranho e misterioso. Este funcionário era Albert Einstein. No início do século XX, ele estava intrigado, assim como o resto da comunidade científica, pelo enigma da órbita do planeta Mercúrio. Apesar de as leis da gravidade de Newton descreverem com precisão o movimento dos planetas, estas leis falhavam na hora de prever corretamente a órbita de Mercúrio. O enigma estava relacionado ao periélio de Mercúrio, o ponto de sua órbita mais próximo do Sol. A cada século, o periélio de Mercúrio avançava ligeiramente, uma mudança que as equações de Newton não poderiam considerar. Em uma atitude arrojada e estarrecedora, o jovem Einstein propôs sua própria teoria para explicar o enigma da órbita de Mercúrio. E durante o processo, desenvolveu uma teoria que refinaria as leis da gravidade de Newton. Michio Kaku é físico teórico da Universidade da cidade de Nova York. Newton dizia que a gravidade viajava instantaneamente através do espaço. E para Einstein, esse era o ponto fraco da teoria de Newton. Ele precisava de uma teoria que pudesse explicar a gravidade, ele precisava de uma teoria que pudesse explicar a aceleração, o zigue-zague e o movimento circular. Devia vir ondas, ondas de gravidade, e a gravidade leva tempo para realizar sua mágica. Para se propagar. Para se propagar. Então, se o Sol desaparecesse, levaria oito minutos para que nos déssemos conta desse fato. Até mesmo a gravidade viaja à velocidade da luz. Einstein precisava de um novo conceito que explicasse isso. E esse conceito era a curvatura do espaço. O próprio espaço era curvo. E é por isso que os objetos se movem. Einstein acreditava que seu conceito do espaço curvo era responsável pela alteração da órbita de Mercúrio. Einstein chamou esta ideia de teoria da relatividade geral. Imagine uma cama elástica e coloque uma bola de boliche no meio da cama elástica. A bola afunda na cama elástica. Agora, tire uma bola de gude ao redor da cama elástica. A bola de gude irá orbitar ao redor da bola de boliche. A distância, olhando para baixo, Newton diria que existe uma força. Uma força instantânea invisível atraindo, atraindo a bola de gude para a bola de boliche. Mas Einstein diria que não há força. Não há atração. Há somente a cama elástica. E por que a bola de gude estaria orbitando ao redor da bola de boliche? Porque a cama elástica está atraindo a bolinha. Então, por que estou sentado nessa cadeira? Não é porque a gravidade me prende ao chão, mas porque o espaço me empurra em direção ao planeta Terra. A ideia de que o próprio espaço se distorcia em decorrência da massa era estranha demais e muitos não aceitaram. Então, um eclipse solar deu aos cientistas a oportunidade perfeita de colocar à prova a teoria de Einstein. Fotografias foram tiradas das estrelas antes do eclipse e depois dele. Estas fotos foram então comparadas com as imagens tiradas durante o eclipse. Elas mostram que a posição das estrelas na foto do eclipse voltava-se ligeiramente para dentro, curvando-se quando a luz das estrelas passava pelo campo gravitacional do Sol. A teoria da relatividade geral de Einstein estava certa. Sua nova grande descoberta abalou o mundo. A relatividade geral emociona qualquer pessoa que já tenha analisado essas equações. Essas equações eram bem maiores, mas respondiam a questões eternas que nos intrigaram desde a primeira vez em que olhamos para o céu noturno e nos fizemos a pergunta, o que tudo isso significa? Vamos lá. Obrigado.